Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, a Lê aqui. Meus amigos, olha só essa palavra aqui, que interessante, olha só. Tá no livro de Amós, Amós era um profeta, no capítulo 9, o versículo é o 2. Olha só, ainda que cavem até o inferno, ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Olha a parte B desse versículo aqui. E se subirem ao céu, se tentarem subir ao céu, dali os farei descer. Que interessante essa palavra, hein? O terraplanista já entendeu tudo, né? Olha só isso aqui, hein? Astronautas, a mão de Deus em oposição a eles. Astronautas, a mão de Deus em oposição a eles. Aqui, olha. Depois eu vou dar uma lida nisso aí. Galera, vamos ver se cumprir essa palavra aqui? Vamos ver se cumprir essa palavra aqui? Se subirem ao céu, dali os farei descer? Vamos ver elas se cumprirem, então? Olha só. Rocket Lodge em Kodiak, Alaska. Pretty cool. Uh-oh. 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 Failure. Huh. Vamos ver se se algo que vem aqui. Oh, lá é que vem. Sim, aqui vem. Vamos ver se é certo o que estávamos aqui nesse momento. Uou. Uh. Uh. Olha a bagunça que os caras fizeram, hein? Uou. Uh. Galera, chega a dar o deslocamento de ar pegando os caras que estavam filmando. Imagina se cai em cima desses caras que estão filmando, né? Será que a gente ia ficar sabendo de alguma notícia? Será que a mídia ia falar alguma coisa ou eles iam abafar o caso? Com certeza a gente não ia ficar sabendo de nada, né? Como que o sistema vai lutar contra ele mesmo, né? E incêndio florestal. Olha o tamanho da explosão ali. Está aqui caindo o troço aqui. Olha ali. Uou. Uh. Incêndio florestal. Quem mora no interior sabe. Experimenta tocar fogo num capim ali pra limpar um potreiro, né? Pra fazer... Experimenta... Junta um lixo ali e experimenta tocar fogo pra ver o que acontece. Mas tu recebe uma multa que tu tem que vender até as calças pra pagar. E os caras não tão... Eles receberam alguma multa aqui, será? Né? Tocaram fogo na floresta ali, né? Será que não tinha algum animal ali, protegido, por lei, que não morreu nessa queda de foguete? Nada acontece pra eles, meus amigos. Nada acontece. Nada acontece. Uh. 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 E a palavra do Criador se cumpre. Não adianta. Tá? Não adianta. Olha o que ela diz aqui. Se subirem ao céu, dali os farei descer. Não tem como subir. Né? O Criador ainda deu uma colher de chá que existem os aviões. Né? Que eles voam aqui no primeiro céu. Nós temos três céus, né? O céu dos pássaros, onde os aviões voam. Né? Um pouco mais pra cima que eles. Né? E tem um segundo céu, onde tá o sol, a lua e as estrelas. As estrelas errantes, que são os planetas. Né? E o terceiro céu. Né? Eles não passam... Eles passam pouca coisa. Na verdade, eles nem passam no primeiro céu. Eles estão a 30 quilômetros e já começam a descer. Foguete não passa de 30 a 40 quilômetros no máximo, galera. No máximo. Né? Tem inúmeras filmagens no canal do Irmão Gilberto, Terraplana Reload. Né? Quem ainda não for inscrito, se inscreva lá. No canal do Bruno, então... Há anos de filmagens ali, mostrando que os foguetes no máximo sobem a 40 quilômetros e olhe lá. E olhe lá. Né? Então, isso é tudo um grande show de pirotecnia. É um grande show aí pra manter a grande massa na mentira. Então, esse lançamento aconteceu aí do Pacific Spaceport Complex na Kodiak Island. Né? Que fica lá no Alasca. Essa ilhazinha aqui. Enquanto a gente não tem o nosso Google Flat. Eu creio que um dia a gente vai ter. Até porque a Terra é plana. A gente vai ter que usando esse Google Maps aí mesmo, né? Então, essa ilhazinha aqui, que fica no Golfo do Alasca, né? Daqui que saiu o lançamento. Fazer um adendo aqui, até respondendo umas perguntas aí que os globistas sempre fazem, né? Eles chegam assim. Ah, se a Terra é plana, por que que os Estados Unidos só tá a 4 quilômetros da Rússia? Que? Que? Como assim? Daí caiu a ficha, galera. Eles se referem ao Alasca. O Alasca, sim, pertence aos Estados Unidos. Mas tem o Canadá aqui, né, meus amigos? Tem o Canadá aqui, amigos globistas. Né? Tem o Canadá aqui. E não é 4 quilômetros. Eles se referem ao Straight Bering aqui, ó. Né? Na verdade, não é 4. É 80 quilômetros aqui, ó. Né? Então, eles vêm com esse argumento, cara. Ah, se a Terra é plana, né? Por que que os Estados Unidos só tá a 4 quilômetros da Rússia? Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, velho. Os Estados Unidos tá aqui embaixo, aqui, ó. O Alasca tá aqui. Eles se referem aqui ao Straight Bering. Ainda falou errado. 4 quilômetros. Tem 80 quilômetros. Eu acho que é 50 milhas. Né? Então, isso aqui é uma história até interessante. Porque os Estados Unidos, acho que foi em 1867, eles... Depois dá uma conferida aí. Eu acho que foi isso. Em 1867, os Estados Unidos pagaram, tipo, 7 milhões pra Rússia, cara. Por esse topo, por todo esse território aqui. Imagina o arrependimento dos russos, né? Então, os Estados Unidos compraram, cara, toda essa região do Alasca aqui, por, tipo, 7 milhões, né? Da Rússia. Então, imagina o arrependimento dos caras, né? Hoje em dia. Só de petróleo, de riquezas minerais, aí, de ouro. Cara, é trilhões e trilhões e trilhões. Então, eles vêm com esse argumento aí. Ai, os Estados Unidos só tá a 4 quilômetros da Rússia. Ai, cara. Brincadeira. Querem discutir com nós ainda, né? Os globistas têm muito o que pesquisar, muito o que estudar ainda. É brincadeira. Então, é isso, galera. Mais um show de pirotecnia, né? Que não dá em nada, né? Ou explode, ou cai no Triângulo das Bermudas, né? Esse aqui, não sei onde ia cair, porque, particularmente, eu não conhecia esse lugar, né? Não conhecia esse lugar, né? Um lugar bem... Que não é divulgado, né? Esse... Saíra aí de Kodiak Island, né? Spaceport Complex. Complexo Spaceport. Interessante, hein? Mais um lugar pra gente investigar aí. Quem é terraplanista gosta de investigar essas paradas, né? Que mistério é esse? O que é que eles estão fazendo aí, né? O que é que eles estão fazendo nesse lugar aqui? Hã, pesquisando... Eles estão, tipo, tentando descobrir o que aí? A gente sabe que mais lá pra cima tem um território que é altamente misterioso, né? Que é o Polo Norte Geográfico, né, galera? Então, um lugar cheio de mistérios. O Doutor Afonso, ele trata desse lugar na série Holland Earth. Então, uma série muito boa que ele produziu. Pô, o Doutor Afonso, né, galera? O Doutor Afonso, ele inspira todos nós aí a pesquisar, buscar mais conhecimento, investigar a Terra Plana. É muito legal, né? Caramba! Eu sou muito fã dele. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Deixe seu comentário, eu vou ler todos os comentários, né? Compartilhe o vídeo, galera. Dá uma força aí pro canal, deixe seu like, né? Estamos juntos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!